Foi só ilusão, aquilo que eu disse, dizer que te odeio foi indiotes Foi muita burrice, eu nem sei porque fiz, como que eu fiz uma coisa assim Perdoa se eu te falei que eu não te adoro, que vamos acabar Nossa relação são coisas erradas nas horas erradas Que afetam pessoas erradas Eu não sei por onde explicar Ah, desculpa eu ter te falado que eu vou te deixar Perdi a cabeça, aquilo foi só na defesa Nas horas erradas a gente comete loucuras Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se adora Aí eu fui ver na besteira que eu tinha feito Parando pra ver é que a gente percebe os erros Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se adora Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se ama Desculpa eu ter te falado que eu vou te deixar Perdi a cabeça, aquilo foi só na defesa Nas horas erradas a gente comete loucuras Nas horas erradas a gente comete loucuras Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se adora Aí eu fui ver na besteira que eu tinha feito Parando pra ver é que a gente percebe os erros Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se adora Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se ama Nas horas erradas a gente comete loucuras Foi quando eu lembrei do quanto que a gente se adora Aí eu fui ver na besteira que eu tinha feito Parando pra ver é que a gente se adora